Estou pensando em te dizer Estou pensando em ser feliz E minha mãe quer uma nora Se eu te encontrar eu volto logo Te confesso, ela me disse Sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Júlio e Rio do Menal Lá por Santa Catarina Talvez esteja em Jaraguá Júlio e Rio do Menal Lá por Santa Catarina Talvez esteja em Jaraguá Talvez esteja em Júlio e Rio do Menal Talvez esteja em Júlio e Rio do Menal Talvez esteja em Júlio e Rio do Menal Meu coração tá no Rio Grande, o meu tá em São José Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram saber, todo dia, toda hora Eu sorriso de menina Estou pensando em ser feliz Eu também E vou pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem, me diga Onde está meu bem, me ensina Talvez esteja em Jaraguá, jovem, rio do Menal Lá por Santa Catarina Ou talvez nem Rio do Sul, ou timbó, ou indaial Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá, jovem, rio do Menal Lá por Santa Catarina Ou talvez nem Rio do Sul, ou timbó, ou indaial Sei que é linda essa menina Aê, moça! Aê, moça! Aê, moça! Aê, moça! Aê, moça! Aê, moça! Aê, moça!